Um dia, eu não sei como, porque eu fui a um, eu vim anunciar no jornal, sei lá, e fui a um Prósik Dias, sabe, de cineclube, e eu me lembro que era, ficava, você não conhece São Paulo, não adianta nada, eu conheci, né. Perto da passarela de Azevedo, ali no centro, eu vi um anúncio, acho, centro de estudos cinematográficos, e cheguei, eu acho que ia passar um filme, que seria um filme. Eu nunca tinha ido à Cinemateca, a Cinemateca de Paulo Emílio já existia, era a Sétima, já existia. Quando eu saí da casa dos meus pais, um pouco antes, eu tinha um amigo e havia um cineclube, eu queria saber o que fazia esse cineclube, e aí então tinha um cineclube que ficava na Galeria Califórnia, que fica ao lado da Livraria Francesa. Esse cineclube não projetava filmes, havia só uma discussão sobre um filme, em cartaz. Então eles escolhiam um filme que estivesse em cartaz, uma estreia qualquer, e havia uma discussão depois. No André Amorua, eu logo me aproximei do Grêmio e comecei a participar do cineclube. Eu e o, hoje, publicitário e residente já há muitos anos em São Paulo, Carlos Eduardo Corrêa Pinto, fazíamos, movimentávamos e programávamos no cineclube, íamos às distribuidoras no centro para pegar as cópias dos filmes, promovíamos ciclos, ciclos Bologhini, Raul Walsh, ciclo Kurosawa, ciclo Humberto Mauro, com cópias que nós pegávamos lá no Instituto Nacional de Cinema Educativo, INSE, ali na Praça da República, e assistindo filmes, assistindo filmes não só nos inúmeros cinemas programados pela Cinemateca, o Paissandu, o Tijuca Palace, o Alasca, o Riviera, mas também algumas sessões improvisadas que o Cosme fazia ali para ver um filme, para mostrar para um amigo. E daí, enfim, vi um filme, sei lá, podia ser até Chápolis, mas um filme de 1915, um filme silencioso. Eu nunca tinha visto, você pagando, você ia ver, eu disse, eu não via. Daí eu vi, fiquei sabendo que esse mundo existia, e fiquei descobrindo, nem sabe quando? Eu tinha 15 anos, não sei lá exatamente quantos anos, e tal. Que havia a Cinemateca do Museu de Arte Moderna, que ficava num prédio, onde ficava, do Titílio Mantarazzo, que veio da origem à Bienal, onde tinha um prédio do Chateaubriand, do Jornal do Chateaubriand, da Iliana Antônio de tudo lá, mas tinha um Rodolfo de Andrade, que era uma parte, museu, pequeno até, mas que houve mais uma exibição, um cientista lá, que eu estava lá naquela época aí, e uma sala de cinema, que o Paulo Emílio, que tinha vindo da Europa, foi a grande figura, que às vezes não tinha vindo do clube de cinema, mas, e que programava a sala. Como ele tinha sido amigo do mais célebre cinematografico do mundo, que era Lila Loire da França, ele era ligado à Federação Internacional dos Arquivos de Filmes, e falava que ele tinha vindo na França há 10 anos. Então, tinha um grande descontato, e ele foi a alma dessa coisa. E eu passei aí quase diariamente. Então, fomos muito em cineclubes. É um momento de cinefilia, a gente via dois filmes por dia, às vezes mais até, e íamos em cineclubes. O cineclube é um órgão, naquele momento, absolutamente fundamental. Todo o pessoal dessa geração, Gustavo, Glauber, Joaquim Pedro, enfim, todos nos formamos em cineclubes. E, aos 17 anos, acabei me envolvendo na retomada, na reorganização da Federação de Cineclubes do Rio de Janeiro, que estava à frente desse processo Aleverine e Bren, que tocava o Cineclubes da Hebraica. Nós não nos conformávamos com o fato de que havia tantos cineclubes em atividade, num momento em que o ambiente de universidade estava se politizando rapidamente. Então, todos nós, a nossa origem é sempre o cineclube. E, em volta do cineclube, conversas com cineastas, conversas com críticos. E, aí, me aconselharam, Gustavo Dau e Rudá, a fazer – isso suponho que era em 1958 – a fazer um curso que a Cinemateca vinha dando, que se chamava Para Dirigentes de Cineclubes. Do lado do Cineclube Dom Vital e da Cinemateca, eu senti uma boa aceitação do que eu fazia. E, aí, comecei que eu estava me inserindo num tecido social, num contexto social. Eu gostava das pessoas e a gente começou a fazer uma revista juntos. Portanto, o cinema, através do Cineclube, através da Cinemateca, foi a maneira que um imigrante encontrou para se inserir na sociedade e se inserir numa forma ativa. Quer dizer, realmente, por decisões que o agente, no caso eu, foi tomando. Deixo da Cinemateca